Pode ficar tranquila, tudo dando certo aqui, mais um café. Eu sou Ana Luísa, sou doutoranda no EMIUSP. Como é que a gente surgiu, né? Aqui, quem está na organização? O Lucas de Lima, Denis Araújo Luiz, o Tiago Dourada, que vai fazer a apresentação de hoje, o Diego Souza, acho que eu perdi a imagenzinha dele, mas ele está na organização também. Por enquanto, somos nós que estamos organizando. Vocês provavelmente já têm acesso também ao nosso site, dá para encontrar nossos contatos lá. E, bem, como é que a gente surgiu, né? Foi uma ideia do Tiago, na verdade, ele que fez mestrado na UFABC, agora está com doutorado na USP. Falou, caramba, a USP e o UFABC estão próximos, por que a gente não tem um intercâmbio maior, né? Então, agora a gente está vendo a nível institucional, novas formas de fortalecer os vínculos científicos na área de matemática, entre o USP e o UFABC. E uma das iniciativas, né, para estreitar essas relações é fazer um grupo de seminários organizados por alunos, em maioria também alunos apresentando, de doutorado, mas não exclusivamente, e que sejam apresentações mais acessíveis, né? Então, pessoas de diversas áreas da matemática podem compreender, eventualmente estudantes da graduação. E essa é a nossa ideia. E são apresentações um pouco mais informais, né? Quebrando um pouco tanto aquela formalidade, às vezes, de um seminário organizado por professores. E espero que todos gostem. Quem tiver vontade também de apresentar um assunto, entre em contato com a gente, a gente tenta colocar lá na agenda, e a gente vai se comunicando. Então, vou agora apresentar o Tiago. Tiago, como ele é, ele fez graduação na UFMS, depois ele fez mestrado na UFABC, e agora é aluno de doutorado do IMIUSP. Vou deixar o Tiago começar, quando ele quiser, e vamos dar início. Bem, obrigada a todos, obrigada a Tiago, obrigada aos meninos aí da organização, e agradeço também a todos vocês que vieram aqui assistir. Bom, pessoal, tudo de bom aí? Obrigado, Ana Luíza. O que a Ana falou é bem interessante, que a gente vai... estar fazendo essas apresentações com uma certa frequência, certa regularidade, a princípio, toda sexta-feira, às cinco horas, a gente vai estar fazendo, algumas vezes nas quartas também. E a ideia, como ela falou, é a gente apresentar coisas que sejam atrativas e sejam de maneira muito informal, de modo que quem conhece bem a área aí não vai ver muita coisa nova, então, eu peço até um pouco de paciência, se alguém é da área de teoria de números, tem o pessoal aí do Planalto Central aí que está assistindo, obrigado pela presença, e eu sei que o pessoal me entende um pouco mais dessa área, então, é uma coisa mais informal, para divulgar um pouco das áreas. Eu trabalho um pouco com teoria de anéis e um pouco com teoria de números. As duas áreas podem se relacionar, uma coisa chamada teoria algébrica de números, às vezes a gente cai um pouco nessa área, às vezes é um pouco fora, um pouco mais algébrico, um pouco menos, isso vai de cada área, tá bom? Então, hoje a gente vai apresentar aqui uma introdução à teoria dos números primos, com o objetivo de mostrar que existem coisas sendo feitas e que podem ser feitas ainda em diversos contextos, tá bom? Então, vamos começar aqui. Esses números se chamam primo por causa do teorema fundamental da aritmética, que fala que todo número inteiro pode ser escrito como produto de primos. é um bloco gerador, primo de primeiro, né? Então, essa é a ideia de você falar em número primo, é nesse sentido, tá bom? Ele vem como um número que é divisível só por um e por ele mesmo, ele tem que ser maior que dois, então essas são as situações. Embora esse teorema tenha sido dado por Euclides, eu até coloquei o livro aqui, no livro 7 dos elementos, né? Proposição 32, ele é dado para Euclides só a decomposição. A unicidade é uma coisa muito mais recente do que a maioria imagina. Ela foi dada somente por Gauss. Já no famoso Discritioning Aritmética, ele demonstrou a unicidade. Até então, ela não era conhecida, a unicidade, nem imaginada. Euler fez tudo o que fez sem usar a unicidade do produto em fatores primos, dos números, da decomposição em fatores primos. Então, esse é o teorema. No mesmo livro de Euclides, ele dá uma prova para a infinidade dos números primos. É claro que na época ele usava um outro contexto, né? A proposição diz mais ou menos assim, que existe uma quantidade de primos maior do que qualquer outra quantidade. Não se falava em infinitos ainda, ou infinito. É a primeira prova de um conjunto infinito, tirando os conhecidos naturalmente, como naturais, inteiros, racionais. E a prova é uma das coisas mais engenhosas que tem na matemática. Na minha opinião, uma das provas mais belas que tem. Eu apresento ela aqui muito sucintamente, né? Você pega, supõe que existe um número finito de primos. Na verdade, ficou meio que um padrão, né? Quando você quer mostrar que uma coisa é infinita, em geral você supõe que é finita e chega numa contradição. Pega esses primos todos, faz o produto e soma um. Aí você vai pegar como o teorema fundamental da aritmética garante que todo primo divide esse produto e divide logo o n mais um. Eu vou ter um pk ali que divide o n e como ele divide o produto, já que eu estou considerando que todos os primos estão dentro do produto, ele divide essa diferença que implicaria que eu tive de um. É uma demonstração extremamente elegante. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está mostrando a tela a prova de Euclides? É isso, né? Está mostrando sim. Ah, então beleza. Bom, continuando aqui, a gente vai seguindo. Aí acho que a primeira coisa assim, um pouco menos conhecida, mas bastante fácil de ver também, é que a gente pode fazer uma pergunta muito simples. Se existem infinitos primos, qual que é o maior espaço que eu posso ter entre eles? Eu posso ter um número qualquer desse espaço? E a resposta é isso, é positiva. A pergunta é, pode haver entre primos tão, um deserto de primos só formados por números compostos tão grande quanto a gente quer? Naturalmente. E a construção é muito simples, né? Eu pego n mais um fatorial, somo dois, eu vejo que ele é divisível por dois. Depois eu somo n mais um fatorial mais três, eu vejo que ele é divisível por três. E eu vou construindo dessa forma. E ele tem o tamanho de N números consecutivos, todos compostos. É interessante observar isso, que eu posso criar esses desertos de primos, mas quando aparece o fatorial aí, quanto maior o deserto que eu quero, maior é o número. Então você imagina lá, sei lá, eu quero criar um deserto com dez números compostos consecutivos, você já vai ter dez mais um fatorial mais dois. Isso é um onze fatorial, já dá um número bem grande. Aí faltou o fatorial aqui no segundo termo, mas é fatorial, tá? N mais um fatorial mais três. Então, esses números são bem grandes, não é muito simples. Tinha um conhecido que ele falava que achava que a conjectura de Gullibach que a gente vai falar é falsa, porque eu consigo criar esse deserto de primos. Mas esse deserto de primos, olhado com uma distância grande, ele é muito pequeno, perto da dimensão do número em si. Se você for pensar, ele é bem pequeno dado o tamanho do número. Enfim. Então, a gente vai começar aqui a falar da conjectura de Fermat. Entrando um pouco nos temas que a gente vai abordar um pouco mais recentemente. Conjectura de que o Fermat foi um matemático do século 16, é 17, perdão, século 17, 1601, 1665, se não me engano. Ele era jurista e não era a principal profissão dele ser matemático, por isso ele é chamado de amador, mas o que o Fermat fez, eu acho que a maioria dos matemáticos profissionais não fizeram na vida. E ele é chamado por isso o príncipe dos matemáticos amadores e tal, mas, enfim, é só porque não era a profissão principal dele. E ele supôs que todo o número dessa forma, Fn, que é 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, era primo. mas ele supôs isso aí porque ele fez umas contas lá, ele fazia bastante, os primeiros 5 números dessa forma são todos primos, de fato. O problema é que o F5 não é primo e o Waller que fez essa demonstração, eu vou mostrar como o Waller fez aqui, mas inicialmente o que o Waller fez foi mostrar que todo o número do primo de Fermat, ele tem uma determinada forma, é uma forma que é K vezes 2 elevado a n mais 2 mais 1. Então, Fn é dessa forma, K que multiplica 2 elevado a n mais 1 mais 2, mais 1, perdão. Certo? Então, a fatoração é dada dessa forma, o Waller deu, e é um exercício do livro do Arnaldo Garcia, de álgebra. você faz dessa forma, reconhece essa forma de escrever 641, tá bom? Depois, o que está dizendo o segundo membro aqui, 2 elevado a 7 vezes 5 mais 1, é que 2 elevado a 7 vezes 5 é congruente a menos 1 módulo 641, você leva tudo isso a 4, certo? Levou tudo isso a 4, troca, tinha que ter um menos 1 aqui na coisa final, mas, enfim, você troca o menos 1 aqui de ambos usados, aí fica com 2 elevado a 28 vezes 2, vezes 2 elevado a 4, que é congruente a 1, e se é 2 elevado a 32, que é congruente a menos 1, módulo 641, isso quer dizer que 32 é 2 elevado a 5, então 641 divide 2 elevado a 2 elevado a 5 mais 1, é assim que o Waller fez, não é difícil de entender, é claro que ele não saiu dividindo o número, que nem muita gente pode imaginar, os números de firma, descobriu que o F5 não é primo, mas e os outros, aí demorou bastante tempo para o pessoal descobrir, a fatoração então nem se fala, eu dou um exemplo aqui de alguns, a fatoração por exemplo de F6 foi dada só em 85, ou 1855 e 1880, ele fez essa fatoração do F6, e olha só para vocês terem uma ideia, o F7 só foi em 1970, é essa a fatoração, a maior fatoração de um número de firmar que se conhece é F11, fora do F11 não se conhece mais nenhuma outra fatoração e o maior número primo de firmar que se sabe que é primo ou composto se não me engano é F23 ou F24 uma coisa assim, então é uma coisa que o pessoal ainda está estudando bastante para as várias aplicações que tem mas que tem pouco resultado nesse sentido certo? Os números primos os números de firmar também tiveram uma certa atenção especial que o Christian Goldbaum matemático do século XVIII ficou muito mais conhecido pela correspondência que ele tinha com o Orler do que pelos seus feitos mesmo porque a conjectura que leva seu nome foi divulgada pelo Orler ele mostrou que os números primos de firmar implicavam uma determinada propriedade uma outra forma de você mostrar que os números primos são infinitos existem numa quantidade infinita de número então ele pegou se eu não tenho fatores primos para qualquer N e M quer dizer que o M de C deles é 1 eu não tenho fatores primos comuns para qualquer N e M diferente então eu tenho que necessariamente ter uma quantidade de primos infinito porque eu não vou ter fatores primos comuns entre eles ficou claro? se alguma coisa não estiver sendo clara vocês vão interrompendo vão falando aí tá bom? e aí ele fez essa prova em 1730 isso está publicado hoje vários livros apresentam não é difícil de se entender para provar que esse MDC aqui é 1 e a implicação é óbvia mas o MDC deles é 1 também não é difícil você faz um processo indutivo e mostra que o produto de F0 até Fn-1 é F2 menos Fn menos 1 de F0 até Fn-1 é igual a F2 menos 2 Fn-2 perdão mesmo caso que você fez lá para os primos que o Euclides fez você faz nesse caso parecido passa para o outro lado o Fn se dividir os dois vai dividir dois mas como os números de fermar são todos ímpares eu não posso ter um 2 dividindo o número de fermar então você chega numa contradição nesse sentido bom o Christian Godibard é famoso pela conjectura que a gente vai falar agora aqui em 1742 ele escreveu uma carta para o Euler em que ele afirmava que todo número inteiro maior que 5 é a soma de 3 números primos o Euler pegou isso aí e mostrou não olha é legal isso que você está falando mas isso é até mais simples todo inteiro par maior que 4 é a soma de 2 números primos aqui no primeiro caso era 3 números primos e agora 2 números primos sendo par essa equivalência não é difícil no texto que a gente anexou a gente não falou mas lá no site nosso está anexado tanto os slides que a gente está divulgando aqui quanto um texto muito mais elaborado com as demonstrações que vocês podem ter acesso lá inclusive as propriedades mais elementares aqui que eu cito todas elas são demonstradas nesse texto com mais várias outras observações tá bom vocês podem estar baixando lá no site nosso acho que o site está bem divulgado o texto está lá e essa equivalência eu demonstrei lá e é bem fácil também continuando aqui então pessoal então essa ficou conhecida como cérebre problema de Fermat que qualquer número par maior que 4 pode ser escrito como uma sombra de 2 primos não necessariamente distintos e muitas outras coisas né bom várias coisas aconteceram nessa conjectura até que culminou no que se chama de conjectura fraca de Goldbach em 2013 mas antes disso teve um cara acho que era Schirman ele provou que acima de um determinado qualquer número inteiro podia ser escrito como a soma de um número C de primos onde C era uma constante computável ele mesmo verificou isso foi em 1930 ele mesmo verificou que essa constante era menor que 800 mil não ajudava muito e muitos avanços foram feitos até que em 1995 um cara chamado Oliver Ramaré se não me engano ele ele mostrou que esse C era igual a 6 então ele mostrou que para qualquer número inteiro maior que 4 maior ou igual que 4 você pode escrever este número como um máximo a soma de no máximo 6 números primos a conjectura de Fermat afirma que é 2 mas ele conseguiu um resultado interessante e a conjectura fraca de Goldbach ela afirma o seguinte que qualquer número ímpar é a soma de 3 primos Fermat afirma qualquer número era a soma de 3 primos de Goldbach Goldbach afirmava que qualquer número era a soma de 3 primos e a conjectura firma que conjectura fraca afirma que qualquer número ímpar o Vino Gradov um matemático russo do começo do século da primeira metade do século provavelmente muito famoso ele mostrou que qualquer número maior que uma determinada ele chamou de suficientemente grande na análise a gente usa um pouco dessas palavras qualquer número suficientemente grande era a soma de 3 números primos qualquer número ímpar suficientemente grande era a soma de 3 números primos e aí um aluno dele que eu não sei o nome é um nome russo que eu não consigo gravar chegou a uma determinada constante em que isso valia calculou esse suficientemente grande era E elevado a E elevado a 16.038 é ser suficientemente grande para vocês terem uma ideia a parte inteira desse número tem 4.8.660 muitos avanços foram feitos nisso até que um outro cidadão conseguiu obter eu não me recordo quando agora E elevado a 3.100 mesmo assim é um número muito grande ainda e isso foi em 2002 que esse cidadão me teve como eu não anotei direito as datas aqui talvez eu cometa alguma gaffe em uma ou outra data mas a maioria está certa em 2013 o Harold Helford é um matemático embora seja de origem alemão ele é peruano ele demonstrou que a conjectura fraca de Godibá é válida para todo inteiro ímpar para todo inteiro não precisa ter uma constante suficientemente grande ele mostrou aqui para todo inteiro ímpar então maior que 5 é a soma de 3 números supremos isso foi um avanço considerável porque ele foi projetado até para a medalha Fields mas não ganhou e a gente esperava até que ele fosse ter uma chance assim mas não ganhou não era o matemático pelo ano relativamente novo ele deve ter uns 42 43 anos e tem bastante produção nessa área continuando aqui a gente tem uma teorema de Dirichlet ele afirma o seguinte que se eu tenho A e D inteiros e com MDC entre eles igual a 1 então na progressão aritmética existem infinitos primos a progressão aritmética A mais KD com K variando nos naturais esse é um teorema existencial eu vou explicar o que significa isso se eu quiser dar uma coisa um pouco mais elaborada e eu não vou conseguir exibir exemplos facilmente por exemplo K igual a 1 e D igual a 1 eu tenho todos os números ímpares né na verdade eu tenho é todos os números ímpares se eu pensar no K é 0 também eu tenho enfim é todos os números primos de uma forma geral além dos ímpares eu tenho 2 se eu pensar no K é 0 também e aí isso já é uma outra forma de você demonstrar infinito ordem dos primos ele fez uma generalização só que se eu quiser dar exemplos mais elaborados dessa sequência já fica um pouco mais mais difícil né por exemplo assim se eu pegar e quiser exibir infinitos primos para K A começando em 5.000 e D em 17.900 por exemplo é uma coisa bem mais elaborada mas existem é um teorema de existência tá em 2004 é dois matemáticos bastante conhecidos hoje um pouco por causa disso também chamado Ben Green e Terence deram o que a gente chama de uma questão de recíproca né do teorema de Richlet que uma sequência de números primos contém uma progressão aritmética arbitrariamente longa isso quer dizer para qualquer número natural existe uma progressão aritmética formada por K números primos então se eu der 10 existe uma progressão aritmética formada por 10 números primos com uma determinada razão por exemplo aqui eu dei um exemplo bobo aqui 7 13 e 19 é uma progressão aritmética com 3 números primos cuja razão é 6 bom como eu disse se aquele no caso do Richlet já era complicado aqui então é muito mais elaborado dar exemplos e quando você consegue dar um exemplo você fica famoso o maior exemplo do teorema de 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 Perifon ele encontrou uma sequência de 26 números primos que satisfaz essa 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 e é dada aqui essa sequência tá vocês estão vendo aí chamando primordial primordial é o produto né os números dessa forma esse é um exemplo como eu disse de 2010 de lá pra cá eu não não tenho conhecimento de outro exemplo que tenha sido dado numa equação numa progressão aritmética com maior vocês verem só 25 números né com todo o ativando todo o avanço computacional que a gente tem existem problemas que persistem nas suas dificuldades continuando aqui a gente vai falar agora dos números perfeitos os números perfeitos eles são a soma dos seus divisores próprios tá 6 por exemplo você tem como divisor 1, 2 e 3 e se você somar esses divisores próprios tirando 6 é claro né ele vai dar 6 tem outros números e eles levam esse nome porque eles são chamados de números eles são ao mesmo tempo triangulares e hexagonais isso aí é dos tempos dos gregos e eles associavam um número às suas formas geométricas tá bom então eu tenho uns exemplos aqui os exemplos primeiros de números perfeitos 6 28 aí já pula do 28 para 496 e depois do 496 para o 8128 bom então o Euclides provou lá nos elementos dele que se 2 elevado a n menos 1 é o número primo então o produto desse número por 2 elevado a n menos 1 é o número perfeito tá esse é um teorema bastante bonito também bastante interessante e aí o Waller em 1747 provou que todo número perfeito par é dessa forma tá agora não se conhece exemplos de números perfeitos ímpares pode ser que existam mas não se conhece exemplos e aí é um problema que se ergue em aberto não se sabe se todo número é dessa forma tá esse número que tá aqui nesse meio nesse produto aqui 2 elevado a n menos 1 ficou conhecido como os números de Mercene Mercene era um padre do século 17 Marim Mercene era o número dele e ele divulgou um pouco dessa questão aí da tabela desses números e por isso ficou conhecido tá o número de Mercene maior que é conhecido hoje em dia é esse número aqui 2 elevado a essa coisa menos 1 que é primo tá é o maior primo de Mercene conhecido nem todos os números de Mercene são primos obviamente né mas o primo maior conhecido é esse esse foi dado pelo Patrick Larouch em 2019 a quantidade de ídito dele é bastante grande vai tá saindo aí pela coleção agora que a gente edita na LF editorial na livraria da física um livro só sobre números de Mercene primos de Mercene e outros assim bastante grande do do Guigui e o Nicolau eles estão produzindo um livro juntos e por esse tempo agora já tá saindo já tá na gráfica já bom os números de Lucas que a gente vai falar aqui uma sucessão de Lucas é definida recorrentemente dessa forma aqui ó S0 é 4 S1 é 4 ao quadrado menos 2 e aí você vai pegar o anterior levar ao quadrado e tirar 2 para obter o sucessor Professor pode falar é teorema de Thales? qual? essa fórmula? ah não esse aqui é a sucessão de Lucas né o de baixo aqui não não tem a ver com Thales não não que eu saiba ah obrigada porque eu tô com muita dúvida nessa parte da matéria ah não sem problema sem problema bom continuando aqui o teorema de Lucas em 1878 ele diz assim que o número de Mercene é primo sem só ser ele divide o número de Lucas respectivo da sucessão né n-2 essa é uma condição para o número de Mercene ser primo eu não sei se por essa condição ou não quase todos os primos grandes que se conhecem hoje em dia eles são da forma dos números de Mercene continuando aqui números dessa forma que ele e ele acrescido de 2 são ambos primos são chamados de primos gêmeos né então a gente tem 11 e 13 e 17 e 19 29 e 31 e por aí vai então uma conjectura que está em aberto aí é saber se esses quantidades de números são finitas ou não tá então essa conjectura o pessoal afirma que sim que existem infinitos números primos gêmeos hoje em dia que usavam as computacionais você consegue calcular muitos grandes né de qualquer forma qualquer número é pequeno porque existe muito mas depois você consegue só ter uma questão heurística de saber se de fato você vai encontrar algum problema nesse meio mas não dá pra saber se se muito avançar muito né então primos de gêmeos se conhecem bastante mas como eu disse não se conhecem muito em 2018 existem sites eu acho que eu vou falar no final lá que que você vai vendo publica lá onde esses números são encontrados tá e os primos gêmeos maiores conhecidos foram dados em 2018 eles são dessa forma aqui são esses aqui tá mais um menos um esse número acrescido de um tirado de um são os maiores primos gêmeos conhecidos e uma outra demonstração da infinidade dos primos foi dada pelo Euler em 1737 em que você somava pegava uma série dos recíprocos dos primos do inverso dos primos ele calculou se essa série era divergente ou convergente ele mostrou que era divergente a série só pode ser divergente se eu tenho infinitos primos então essa série ser divergente implica que os números são primos são infinitos então uma das formas que o pessoal tentou fazer era considerar a série de parecida com o que o Euler fez um análogo o inverso do primo e do seu subsequente onde ambos são primos e ver se ela era divergente mas no caso chegou a conclusão que ela era convergente esse cidadão aqui o Brum Vigor Brum se não me engano é o nome dele ele mostrou só que era convergente e que tinha uma determinada constante o pessoal calculou essa constante depois e chegou nesse número que é 1,902 é bem interessante isso é bem interessante porque é uma demonstração não é muito difícil mas também não é muito fácil de ver mas conseguir provar essa convergência foi uma das coisas que eu achei muito legal o Gugu e o Fábio o Brochero escreveram um artigo na revista matemática universitária em 2011 se não me engano em que eles dão essa demonstração explicam elas com detalhes então é bem interessante quem tiver curiosidade está lá mas está no livro deles também a demonstração vale a pena esperava que vinha mais gente séria do que qualquer outra coisa voltando aqui então bom uma das formas de mostrar a infinitura dos primos foi feita pelo Waller da seguinte forma vocês me perdoem eu estou retomando daqui para na hora que a gente gravar esse negócio ela não fica cortada demais então eu sei que eu já falei isso mas não se preocupe posso só comentar alguém quer comentar algum? Tiago ou Dilma quer fazer comentar só um comentário do jeito que o Waller usou a série harmônica para fazer essa afirmação que está na tela aí ele usou a igualdade que a desculpa não essa daí desculpa aquela que a soma da série harmônica é igual ao produto das séries geométricas dos inversos dos primos com a razão e usou a unicidade não precisava se não fosse igualdade se ele usasse que que a soma que o produto é maior ou igual aí não precisava de igual de unicidade mas como ele usou igualdade implicitamente estava a unicidade dos primos assumida é de fato a questão é que não sei se ele usou isso de forma precisa ou consciente ou se era uma questão não não por isso que eu disse implicitamente porque a soma da série harmônica ser igual ao produto da série geométrica com razão inverso de primo é a mesma coisa dizer que todo primo todo número natural maior que um é produto único né de potências de primo mas se ele usasse bom tudo bem ele fez uma coisa extraordinária mas só queria dizer que está implícito na igualdade que é a unicidade sim sim claro bom vamos continuar aqui então esse comentário que o Julão falou no final eu vou acrescentar isso aí que ele falou é bem interessante que através dessa série é que dá origem a função zeta que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente bom então essa série ser divergente implica na infinitude dos primos porque se os primos fossem finitos a soma por maior que seja seria finita tá bom então uma forma de você analisar a questão dos primos gêmeos foi uma forma análoga a essa tá colocando da seguinte forma você pega essa série pega o primo e o seu sucessor gêmeo né o seu primo P mais 2 em que ambos são primos e em 1919 o Bruno tentou fazer essa situação aqui em que ele coloca pra tentar ver se era divergente se já poderia concluir a infinitude mas chegou-se que é convergente isso não garante nada nem que é finito nem que é infinito ficou parado nessa situação vários avanços foram feitos né nesse contexto mas muitos ainda não muito promissor na ideia de chegar a um resultado eu comentei anteriormente quando o Bruno fez ele inicialmente não conseguiu obter qual era constante depois até ficou conhecido como constante de Bruno né que pode ser denotado pela letra B que ele obteve essa convergência é eu no livro do Landau de teoria de números ele faz isso bem feito mas como eu disse em 2011 o Hugo Carlos Gustavo do Impa e o Fábio Brochero escreveram um artigo em que eles demonstram esse resultado de uma forma bastante paulatina bastante bem explicada no livro deles de teoria de números que eu vou comentar no final tem essa demonstração e lá eles mostram também nesse artigo o último teorema de Fermat para os números de Sofie Germani que é o que que a Sofie Germani fez que você pega um primo que são considerados números de Sofie Germani em que um primo quando você dobra ele acresce de um também a um primo é chamado de Sofie Germani essa demonstração foi ela que deu do teorema do último teorema de Fermat por exemplo alguns números de Sofie Germani são 5 e 11 11 e 23 e acho que 23 e 47 também tem vários também é uma conjectura em aberto provar que existem infinitos primos de Sofie Germani tem várias situações que vale a pena fazer uns estudos nesse sentido continuando aqui esses três matemáticos demonstraram em 2005 que a diferença do sucessor do primo e o seu sucessor do sucessor para o anterior por exemplo do primo pelo anterior dividido pelo log é zero é um caso particular do teorema dos números primos que a gente vai ver um caso que lembra de certa forma que você estava falando assim de implicitamente por baixo essa diferença ela tende a ser parecida com o log de PN mas é uma questão inferior no caso então o problema que segue em aberto que é parecido com esse é você mostrar que a diferença entre a raiz de PN mais 1 PN raiz de PN mais 1 menos raiz de PN esse limite é zero esse é um problema que segue em aberto que muita gente está fazendo estudo nisso também a conjectura de Andrica ela mostra é uma afirmação que a raiz de PN mais 1 menos a raiz de PN é menor que 1 ela já foi verificada numericamente para 2 até 2 elevado a 42 já foi verificada em muitos aspectos ela já foi verificada e o pessoal acredita bastante que ela é verdadeira mas só acredita não se fez avanço muito nela também é uma conjectura relativamente recente a de 86 que eu coloquei poucos avanços foram feitos nesse sentido a gente vai iniciar agora comentar o termo do número primo a gente define essa função como pi de x que é o número de primos menores ou igual a x essa denominação foi o Gauss que deu porque a gente conhece o pi como 3,14 ele usou e aí ficou tudo que o Gauss usava ficava e ele propôs esse problema fez umas contas aí ele ficou bom quantos primos tem de 0 a 100 tem lá 25 primos puxa esse é 0,4 na hora que eu dividi então eu tenho 25% de chance de pegar o acaso um primo o número dele ser primo e ele foi tentando achar um padrão em que a sequência dos primos se encaixavam inicialmente ele obteve um logaritmo natural e aí foi tentando existem melhoras a cada dia que passa para esse padrão e aí o teorema do número de primos ficou essa afirmação que pi de x é assintótico a x log de x o que quer dizer que pi de x dividido por x log de x quando x tende a infinito é 1 isso é uma forma de você ter uma forma uma ideia de você obter uma forma para a quantidade de primos tem uma fórmula que o Minha que o Ribbon Boy deram já nos anos 80 que eu vou mostrar no final que ela envolve o fatorial não ajuda muito isso é uma aproximação é uma questão assintótica então eu fiz alguns gráficos aqui de pi e log de x de 0 até 10 parece que a função não tem nada a ver uma coisa com a outra a rosa é x sobre log de x e a azul é pi de x aí se eu vou aumentando eles já começam a ter um formato um pouco parecido de 0 a 100 de 2 a 100 no caso parece que vai começando a ter uma ideia aí eu aumento um pouco mais ainda até o 1000 quando eu aumento ainda mais vai ser como elas vão ficando próximas infinitamente próximas onde que eu aproximar eles vão estar próximas tá? eu fiz os quocientes aqui né então quando x é 100 essa diferença essa razão vai dar 1,6 quando x é 1000 vai dar 1,13 quando é 10.000 vai dar 1,1 e quanto maior o x mais próximo de 1 ela tá alguém comentou alguma coisa? você tá vendo o chat Ana? escutei alguma coisinha se quer que alguém comentou alguma coisa se alguém comentar você me fala tá? bom não, tá tranquilo tá tranquilo né? continuando então por que que esse teorema é importante? você obtendo uma forma de número 1 você consegue obter várias várias situações em que você consegue trabalhar com essas razões você pode pra um n suficientemente grande você faz uma aproximação pra x logo de x que é uma função conhecida e aí você consegue trabalhar com uma coisa mais mais palpável quando a coisa é grande tá? bom em 1845 o Bertrand postulou uma determinada desigualdade aqui em que o Schertjev mostrou 12 anos depois 7 anos depois perdão que entre 2 entre n e 2n sempre existe um número primo né? então você pega lá entre 5 e 10 existe um número primo entre 10 e 20 isso pode ser visto como consequência do número primo tá? do teorema dos números primos né? você faz uma sintótica ela aproxima então sempre vai ter um número desses dois isso é bem interessante é um resultado bem bonito até aqui né? entre n e 2n sempre tem um número primo não importa que n que seja embora o deserto de primos eu consigo esticar do tamanho que eu quero entre n e 2n sempre tem um número primo vocês veem como que o deserto acaba embora aparentemente grande não é tão grande quanto vocês imaginam tá? então eu vou esticar ele mas entre n e 2n vai ter um número primo isso é muito bacana e foi demonstrado antes da prova do teorema dos números primos o teorema dos números primos foi demonstrado independentemente em 1896 por Devalet Poussin e Radamar Jacques Radamar e Devalet Poussin as duas provas são interessantes elas foram melhoradas ao longo do tempo já em 1903 se não me engano Edmond Landau deu um lema que se chama Lema de Landau que simplificou muito a prova ela reduziu bastante e acho que em 1970 e algo 80 e algo deram uma prova ainda mais simples então já existe uma simplificação todas mantendo a mesma ideia nos anos 40 final dos anos 40 um matemático chamado Atas Huber e o outro matemático chamado Paul Goeiros eles demonstraram o teorema dos números primos chamado formas elementares mas formas elementares não significa fácil significa que você usa poucas ferramentas você não usa a questão de análise você não usa a questão de álgebra você usa somente o que se chama de teoria elementar dos números aquelas funções conhecidas como log e tal mas nada de convergência você usa só o que é básico da teoria dos números em 1975 esses dois cidadãos aqui o Rosser e o Schoenfeld demonstraram que π de 2x é menor que 2π de x é um pouco lembro um pouco o postulado de Bertrand mas agora envolvendo quantidade de primos eles demonstraram isso já sabendo que existia uma conjectura chamada conjectura de Hartley-Littwood de 1923 que segue em aberto ainda não se tem uma solução que no caso do x ser maior x ou y é um c maior que 4 x de π de x mais y é menor ou igual a π de x mais π de y essa é uma conjectura que segue em aberto já houve alguns avanços não sei se eu comento aqui não, não comento houve alguns avanços em 2011 se eu me engano houve uma demonstração que falava que π de x mais y é menor ou igual a π de x mais y mais um certo y não conseguia tirar esse y tá então ainda estava uma uma situação não existia essa questão do y ainda mas o pessoal não conseguiu tirar mas depois de muitos avanços sendo feitos que chegou-se a esse resultado continuando aqui ah lá eu como comentei em 1896 o Adamar e o Charles de Valé-Poussin eles demonstraram o teorema do número primo mas pra isso eles usaram uma função conhecida como função zeta de Riemann essa função estava naquela ideia que o João comentou agora um pouco que quem introduziu ela foi o Warrior só que o Riemann partindo do produto que o Warrior fez estendeu essa função para números complexos então zeta de s é essa soma só que vocês tem que reparar bem eu estou considerando essa função para a parte real maior que 1 na internet está cheio de coisas absurdas por exemplo a soma de números negativos dá um positivo ou de números positivos dá um negativo porque eles pegam essa função aqui e esquecem que a parte de real dela está para maior que 1 e botam os resultados lá que não dão muito certo não e eles usaram muito essa função a primeira tentativa que teve bastante avanço na tentativa de mostrar aquele resultado do teorema dos números supremos foi o Riemann que fez ele usou essa função e o Devale Pulsão e o Radamar usaram ela também e a gente vai obter uma coisa essa função ela está definida para a parte real maior que 1 mas ela pode ser estendida analiticamente ou seja um pedaço do plano complexo é igual e ela estende a outra função ou seja você estende ela a outra função e quando ela passa num traço ali específico nesse domínio que eu já tenho conhecida elas são iguais significa estender analiticamente e eu dei alguns exemplos de como ela pode ser prolongada aqui aquilo era parte real maior que 0 de S aqui eu já tenho duas extensões que é chamada seta de Bicholet que ela converte naquele caso ela converte também aqui essa soma esse caso aqui parte real maior que 0 essa função também aí eu já passei de parte real maior que 1 para parte real maior que 0 já estou aumentando o meu espaço e dei dois exemplos aqui que também parte real de S maior que menos 1 função teta tem uma outra cara aqui também que eu posso dividir aqui o P de S elevado a menos 0 com a função gama tem a função teta e a função gama aqui que você tem dois casos ambos usam a função teta no primeiro e no segundo caso e a função gama é uma outra forma de você ver a função zeta de rima nesse caso aqui ela é definida para todos os S exceto no 0 e no 1 tá série de Lohan também tenho aqui eu não lembro qual que é a definição dela mas é maior do que ela inicialmente falando tá e aqui no caso o único problema é que eu uso essa constante de aqui eu chamei de constante de Stilt mas é de Euler Macarini também mascarini acho que é o nome perdão que é que é dado dessa forma essa gama a integral pra mim é uma extensão integral você já obtém coisas mais conhecidas aqui né como só seno e arco tangente é uma expressão bastante usada para cálculo numérico fatorial descendente é outra extensão que você faz e aqui você tem também o produto de Radamar ah não a função constante de Mascaroni perdão é essa aqui não é aquela lá não tinha confundido faz uma extensão através do produto que você tem que variar o problema é que aqui você tem um produto mas a parte de baixo aqui que você usa o gama é o gama pequeno isso o gama pequeno você usa uma integral já bastante mais fácil de manipular tá bom e o produto de Radamar você consegue mostrar que na caso daquelas na função zeta aqui uma outra extensão os números negativos pares quando você coloca aí vai dar tudo zero tá então a função zeta quando eu analiso dos números negativos pares ela dá zero ok beleza continuando aqui e a última que é a série globalmente convergente quando você tem o Hard provou o Hass o Raymond Hass provou em 1930 isso no texto que eu escrevi eu dou a referência precisa que ele fez isso tá é bem interessante esse matemático é bastante conhecido aí do pessoal da teoria dos números ele fez coisas muito importantes sobretudo em corpos de funções em áreas equivalentes e aí a hipótese de Riemann fala tirando aqueles zeros que a gente já conhece ali tá é que são os pares negativos qualquer outro zero que seja na situação eu só vou ter ele minimamente se eu tiver a parte real igual a meio do S então os zeros aqueles zeros são chamados de triviais os zeros não triviais se Z de S é zero e o zero é não trivial implica que a parte real é mil essa hipótese de Riemann ele deu 1859 é um problema que vale um milhão de dólares hoje e tem vários avanços que são feitos mas ainda não se teve uma tentativa sem se falar nossa chegou perto de uma demonstração não tá bem longe disso ainda mas é um problema interessante tem muita coisa sendo feita eu vou dar algumas formas equivalentes em que você pode trabalhar alguns avanços são esses aqui em 1914 o hardware provou que existem infinitos zeros quando eu considero a reta parte real igual a meio tá quando a gente fala reta é porque se você imaginar o gráfico dessa função como o pessoal trabalhava bastante questão de gráfico plano complexo e aí você tem três dimensões então você pega a reta que eles chamam de reta igual a meio ali você vai ter infinitos zeros naquela reta isso é bem interessante o hardware provou isso em 1914 outra coisa interessante foi que o Leviso em 1974 provou que ao menos um terço não dois terços dos zeros da função tava na reta igual a meio ou seja eu tenho 60% 63% 66% de chance da hipótese de rima ser verdadeira inicialmente falando então menos dois terços dos zeros no mínimo 66% vai ser verdadeiro isso é bem interessante tá mas essa formulação é uma formulação analítica da hipótese de rima existem outras formulações que podem ter outros olhares eu vou apresentar duas agora que são chamadas elementares ou de costas geofantinas tá a primeira vem do Davies que é o Martin Davies eu Yuri Matiassevich e a Julia Robson esse pessoal que eles resolveram a hipótese o décimo problema de Hilbert em que o problema era assim dada uma equação de alfantina existe uma forma de dizer se essa equação tem ou não solução né existe o algoritmo e eles provaram que a resposta era negativa esses três aí inicialmente o Julia Robson fez bastante avanço o Matiassevich praticamente resolveu o problema e o Davies deu uma uma juntada em tudo e matou e aí eles mostraram em 1976 falando do décimo problema de Hilbert que eles construíram uma forma de você a ideia que eles fizeram usando fundamentos né que a gente tem uma boa representante aqui usando lógica e essas coisas é que se você pegou uma afirmação matemática qualquer afirmação matemática isso é meio ambíguo mas assim pega uma afirmação matemática de lógica de primeira ordem você pode converter essa afirmação numa equação de alfantina ela é equivalente a uma equação de alfantina então você faz uma afirmação sei lá é p de x é maior que 5 ela é equivalente a uma equação de alfantina eles construíram uma maquininha que fizessem isso bem feito né e aí eles mostraram que não era não era fatível você dizer que toda a equação de alfantina você poderia dizer que ela era verdadeira ou não porque a lógica de primeira ordem ela é consistente então não é completa pelos teoremas de Guedro então existiria problemas em que eu não saberia a resposta num livro em que eles deram uma conferência e reescreveram muitas das coisas das suas coisas eles apresentaram coisas novas inclusive né e aí um dos artigos é esse aí também no texto lá apresento qual artigo que é precisamente é fala a hipótese de Rima é equivalente a essa desigualdade é uma desigualdade simples de entender tá é uma soma em que os coeficientes eles estão dentro dessa função é menor que 36x² qualquer um pode entender isso né parece que é uma coisa bem elementar mas isso é a hipótese de Rima provar essa desigualdade equivalente a uma hipótese de Rima e tem uma outra que é ainda mais mais elementar que já é de 2002 que é o de Ifreis Lagarias ele provou que a hipótese de Rima é equivalente a essa soma também a essa desigualdade né em que você tem uma soma dos divisores de N é menor ou igual a H de N H de N vezes log de H de N e H de N é essa soma dos inversos tá não é uma série mas é uma soma dos inversos e a igualdade só vale no caso de N igual é bem interessante também isso já é de 2002 é bastante recente esse aqui é de 76 e aquele de 2002 as formas mais elementares né da hipótese de Rima que a gente conhece bom agora eu acho que eu vou passar aqui para as fórmulas em números primos já encaminhando para o final uma fórmula não existem fórmulas de números primos que sejam computáveis em tempo polinomial isso quer dizer assim que o computador possa calcular de forma você ficar satisfatório não importa o tamanho do primo tá não existe nenhum algoritmo em que você gere todos os números primos através de um tempo polinomial se eu colocar isso no computador essa fórmula aí ela vai demorar muito tempo para calcular então essa fórmula aí é a fórmula do Williams de 1964 demonstração que o enésimo primo é dessa forma não é difícil de ver também coloquei lá no artigozinho lá no texto tá é bem bem fácil não usa nada de diferente é só você fazer uma estimativa para a questão de número de primos e temos aqui a função PDN né PDM no caso e em 88 em Arquim Rubenboy Minach Rubenboy deram uma fórmula para o PDN que envolve a função maior inteiro mas novamente envolve uma soma que envolve fatorial isso sai da questão do tempo polinomial quando a gente diz tempo polinomial é que o computador vai fazendo um tempo finito que a gente vai estar vivo quando uma coisa acabar isso tempo polinomial você tem uma questão de quantidade de tempo pela quantidade de operações você vai levar é dada por um polinômio como tem um fatorial aqui esse fatorial complica mas é uma fórmula teórica que você pode trabalhar com ela é bastante interessante bonita também tem bastante coisa bacana essa é uma fórmula que é do Williams e a fórmula que dá a fórmula por números que você joga ali dentro daquela fórmula a gente vai dar outra fórmula que envolve a função de Mevius que ela é definida assim ela é 1 se o n é 1 e ela é menos 1 elevado a r se o r é quantidade de primos distintos que você tem na fatorial de n por primos e é 0 se você tem um fator quadrado todos os primos se todos os primos são tem potência 1 na sua fatoração em primos então é menos 1 elevado a r do contrário é 0 se tiver um quadrado só por exemplo mi de 4 é 0 sei lá mi de 9 é 0 e agora sei lá de 15 é menos 1 elevado a 2 e aí vai ser 1 ok então a função de Mevius é interessante porque eu tenho outra fórmula equivalente da hipótese de Riemann que é esse limite aqui que é dado por essa situação na verdade embaixo você tem n elevado a qualquer coisa maior que meio no caso eu coloquei um aqui mas você pode ter n ao quadrado n ao cubo é você que decide se você conseguir fazer uma demonstração para qualquer coisa não importa qual rato ela converge essa é um outro problema uma das formas equivalentes da hipótese de Riemann que continua valendo 1 milhão eu fiz um gráfico desse quociente aqui também para mil vocês verem como a função vai realmente se aproximando do zero quando ela vai para o infinito ela vai se aproximando mais do zero aqui eu só fiz um gráfico do zero até o mil pegando a função de Meebles pelo quociente e vai realmente se aproximando de zero e pode vir uma firma que vai para zero mas a temática é demonstrar e aí o Gandhi e não o Gandhi Mahatma outro Gandhi ele demonstrou que os números dessa forma são é o enésimo primo em 1971 e aqui ele usa a função de Meebles por isso que eu defini ela antes essa fórmula está lá no livro do Google também e tem outros livros também mas ela também está lá e demonstra de uma forma bastante fundamental só que é um pouco mais elaborada que os outros conceitos mas também nada muito difícil mas está lá vocês podem ver também e aí eu vou falar de algumas conjecturas que estão em aberto já falei de umas ali do Hard do Liquid do Andrica algumas outras mas vou falar mais umas aqui duas ou três essa é de 1989 que é do Batman Batman né Silfried e Farkstaff não é não são nomes fáceis de se ler então o que eles estão falando aqui é que se duas dessas condições abaixo são satisfeitas então uma terceira será ou seja eu consigo pegar aquelas coisas conhecidas eu tenho que concluir que assumindo duas delas eu implico numa terceira P é um número ímpar natural ímpar é primo ímpar tá bom é natural ímpar não necessariamente primo tá então se P é igual a 2K mais 1 menos 1 U igual a 4K mais ou menos 3 tá e 2P menos 1 que é o número do Mercenio no caso é primo então o quociente por 3 tem que ser primo né sumado a crescer de 1 então tem que ser primo e essas três coisas essa conjectura também segue em aberto como ela também é relativamente recente tem 32 anos aí ela não teve avanço praticamente nenhum nessa conjectura se vocês lembram lá no que a gente falou na questão do teorema de Richley você tinha um polinômio né praticamente deixa eu só voltar lá rapidinho tá já vamos lá para o final eu já vou caminhar aqui será que eu vou tá então você tem praticamente um polinômio aqui em K né seria como um A mais KD seria como um A mais DX se você quiser um DX mais A seria como um polinômio dessa forma é o menor polinômio de grau 1 né e aí o que você conhece agora você vai pegar um um outro polinômio redutível só que de grau maior será que vai ter infinitos primos o caso mais simples seria o sei lá X ao quadrado mais 1 né é um polinômio redutível de grau 2 e não se sabe nada se tem infinitos primos ou não muita gente já tentou fazer uma demonstração nesse caso e sem sucesso aquela conjectura que eu estava comentando ali é uma generalização para polinômios de graus maiores né então eu ia pegar um polinômio redutível com coeficientes inteiros tá com coeficiente líder positivo e de grau no mínimo igual a 2 tá pode ser o X ao quadrado mais 1 supõe não existe que dividam todos eles aí eu já tenho que começar no caso ali era o MDC né ele se comprimos o MDC de A e B se primos C1 mas aqui eu tenho que pegar um inteiro que não divida os valores para cada K certo então existe uma infinidade de números primos de números naturais M tais que F de M é o número primo né no caso de X ao quadrado mais 1 existiria uma quantidade de X em que X ao quadrado mais 1 seria primo e não se sabe nem no caso mais simples tá isso foi uma conjectura do Buena Kovski de 1857 que ela segue aberta até para o caso mais simples quando Drieschle demonstrou tentou-se analisar outros casos e não se chegou a caso nenhum ainda nenhum caso mais simples como é disso a conjectura que se alguém demonstrava com certeza vai ficar muito famoso tá é muito interessante esse problema eu conheço um matemático que tentou fazer do X ao quadrado mais 1 mas ele chegou numa questão de teoria de medida e fez bastante avanço mas chegou numa questão de teoria de medida em que o problema se reduzia a um outro problema de teoria da medida em que não se sabia também a resposta bom tem mais duas conjecturas aqui a conjectura de Opperman que é parecida a conjectura lembra de certa forma a conjectura de Hartley-Tewood em que P de N ao quadrado mais N é maior que P de N ao quadrado que é maior que P de N ao quadrado menos N também não se tem muito avanço tudo que envolve a função P de X ou P de N no caso se sabe bem pouco dos avanços dessas coisas porque é bastante difícil envolve bastante ferramentário como os problemas o teorema dos números foi resolvido por meio de técnicas de análise foi a primeira vez que a análise e a teoria dos números se cruzaram é teoria de funções a gente chama de análise teoria de funções e teoria dos números se cruzaram muita gente vai para esse caminho mas aí a coisa fica ainda mais complicada porque depende de uma quantidade de ferramenta muito difícil e se você traz só para a teoria de números primos você já não tem ferramenta nenhuma então tudo que envolve o número de primos de uma determinada menores ou iguais a uma determinada quantidade é muito difícil de trabalhar a conjectura de Brocard de 1904 também lembro um pouco a conjectura de Hartley-Tewood só que agora são os quadrados então quantidade de um P N mais 1 ao quadrado P' menores que um determinado primeiro é sempre maior igual que 4 menos o P P de P N elevado ao quadrado é maior igual que 4 também não se sabe muita coisa sobre isso tá bom esses são alguns problemas que estão abertos tem a conjectura de Polignac de 1849 também que para todo natural par existe uma infinidade de pares de números consecutivos P e PN mais 1 que a diferença é isso né esse é um caso mais geral da conjectura de Godebar né conjectura de Godebar eu tenho o caso dela se o K é 1 né não não falei bobagem falei bobagem perdão perdão o conjectura de Godebar soma qualquer par pode ser escrito com uma sombra de dois primos aqui as diferenças é de certa forma tá próximo mas alguém falou alguma coisa aí depois eu vejo já tô com a mente um pouco cansado e depois do que aconteceu a gente fica até meio perdido peço desculpas aí pela se cometi alguma gafe tá essa conjectura de Polinhar também segue em aberto eu apresento algumas referências aqui aquele é o texto do Yuri Martins da Julia Robinson e o Martin Davis vocês podem ver tá disponível na internet é bem interessante e ali você vê muita coisa de fundamentos tá a Ana Luísa que é da área de fundamentos vai falar um pouco pra gente em algum determinado seminário um pouco da área de fundamentos ela deveria ser um pouco mais explorada no Brasil existem poucas poucas vertentes poucos lugares que exploram mas tem muita ferramenta interessante esse texto do Matissevitch é bem interessante tá esse é o artigo do Hasson que ele prova aquela aquele prolongamento analítico da função zeta e a convergência de toda aquela situação esse aqui é o artigo do Hardy de 1914 em que ele demonstra que existem infinitos esos na reta S igual a meio né na reta parte real de S igual a meio esse aqui é o livro do Gugu do 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 Fabio Brochero Martínez Nicolau Saldanha e Eduardo Tengam que tem muitas das coisas que ele foi farado aqui inclusive a demonstração daquela forma de números primos do da convergência dos pares dos primos gêmeos que é na constante de Brum tá aquele que eu falei da equivalência da posse de Riemann do Lagarias Lagarias tá aí o livro do Landau pra mim é um primor eu eu pra mim ainda segue sendo talvez o melhor livro de números primos que existe tá existe uma tradução pro português a tradução tá boa o livro tá mal degramado mas a tradução tá muito boa é um bom livro os outros volumes só tem em alemão né não tem em inglês mas é um livro que vale muito a pena tá esse livro do Plínio também José Plínio do Oliveira Santos tem muita coisa que não tem nos outros livros elementares né lá ele fala de partições ele fala de métodos de combinatório entre o livro de números é bem interessante também tá bom o livro do Ribembroi não precisa nem falar tem uma tradução pro português que é publicada na no IMPA né na SBM acho que é do IMPA né e é muito bom o livro é muito bom pra quem quiser saber números primos aqui ele chama o pequeno livro dos grandes primos né em português chama números primos mistérios e recordes né e a segunda edição são velhos mistérios novos recordes é bem interessante o Ribembroi costuma dar essas coisas para os títulos de livro e tem o livro do Vanderberg Vieira que é um livro bastante volumoso assim tem quase 700 páginas em que ele trata da teoria elementar dos números mas ele representa bastante exemplo resolve boa parte dos exercícios então para quem quer aprender um pouco de teoria de números esse é o livro é isso tá pessoal vou deixar de compartilhar aqui e a gente pode abrir uma uma pequena discussão se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa eu queria te agradecer né Thiago pela apresentação você foi muito bem mesmo com os contratempos aí fiquei impressionada e claro agradecer vocês estavam assistindo aqui e se vocês tiverem alguma pergunta algum comentário essa é a hora bom antes que ninguém fale nada eu tenho já um Thiago por favor eu acho que é uma conjectura do Hard não conjectura não a proposição dele mesmo do ao menos um terço que está lá na reta o que que significa aquele ao menos um terço em qual sentido significa que eu pego todos os zeros dele se daquela função lá significa que vamos supor que eu tenha mil zeros naquela função 666 zeros vão estar naquela reta significa que ao menos eu posso garantir que dois terços no caso é dois terços né tá naquela reta eu não posso garantir que todos os zeros afirmar a hipótese de rima garante que afirma que todos os zeros estão naquela reta mas o que ele fala aqui eu posso garantir que não menos dois terços estão essa é uma demonstração que ele fez porque falando em termos de probabilidade você garante que você tem 66% de chance da conjectura ser verdadeira sim mas é porque você está falando de infinitos caras não necessariamente não necessariamente ah entendi não necessariamente pode ser que seja mas pode ser que não entendi existem infinitos não existem o hard provou que existem infinitos mas você pode computar isso de uma determinada forma ainda né é tipo o que eu o sentido da minha pergunta foi esse dois terços fazer-se um terço é num sentido de medida sim ah sim ah claro 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 nem sim no sentido de medida de medida de teoria da medida de chance probabilística mas você sabe a medida ah não não nunca li esse artigo seria até interessante ver uma hora para a gente debater o pessoal que entende mais o que teoria de medida né mas é um artigo interessante vale a pena mas é no sentido de teoria da medida você tem que desenvolver um terço de medida né não é no sentido de tanto é que originalmente é dado em termos probabilísticos né significa que você tem 0.6 de chance de probabilidade da coisa funcionar e tal beleza vale a pena vale a pena ver isso aí eu vou mandar o seu artigo você apresenta para a gente depois aí beleza obrigado tchau mais alguém quer comentar alguma coisa eu só queria agradecer parabéns aí dizer que estou feliz de te ver de novo porra foi desses anos conturbados é exato fiquei muito feliz de ver a palestra o ano que vem você está por aqui né porque o ano que vem é presencial esse ano já está grande eu espero é o ano que vem você está por aqui vai valer a pena vai valer a pena como eu disse não é uma coisa que apresenta coisas muito novas e tal mas apresenta coisas que existem que dá para fazer ainda que a gente tem que ver que a teoria ainda não é uma coisa acabada que existem muita coisa a serem feitas ainda mas não é uma coisa ah ah as